Oi gente hoje eu venho falar para vocês sobre uma crise de ansiedade se você nunca passou graças a Deus por isso né bom dia para todos durante uma crise de ansiedade tem várias coisinhas que a gente pode estar fazendo a moto acabou de passar aqui perto da minha casa é tentar se acalmar eu sei que é difícil que eu já tive crise de ansiedade mas a gente tenta trabalhar na respiração né puxar pelo nariz e soltar pela boca ajuda muito mesmo crise de ansiedade quando você tá geralmente elas aparecem quando você tá em locais fechados né você tá dentro do banco com muita gente você começa a passar mal você percebe se o corpo começa ali né dá sinais que você vai ter uma crise aí você pode se você tá num local assim com muita gente você vai para um localzinho mais sozinha fica ali meio do lado né você pode ficar ali perto do bebedor beber uma alvinha gelada é que sempre eu falo nos meus vídeos é bom você pegar levar sempre uma garrafa de água bem geladinha com você já nossa geralmente é casa lotéricas é banco é supermercado grande muito cheio de gente a gente a vez daquela crise né chega em pânico na verdade é loja teve uma amiga minha mesmo que ela foi uma vez pagar uma conta numa loja teve que pegar fila e corria o local de pagar ali a conta o boleto era o escritório ficava do lado assim não ficava bem dentro da loja né e era baixinho o teto e ela falou que começou a olhar para cima olhar para o outro lado assim naquele lugar apertado e já passou mil coisas na cabeça dela e ela falou meu deus ela já começou a imaginar só de você imaginar você já começa a passar mal então eu sempre falava para ela leva uma água gelada com você uma garrafinha de água gelada com você te ajuda muito então geralmente que você já começa a ter palpitação aí você começa a observar e a gente tem que tirar o foco é o segredo é tirar o foco do sintoma porque se você começa a observar seu corpo ali o coração batendo forte acelerado parece que começa a aumentar a ansiedade né então a melhor coisa que tem você tirar o foco se você está com o celular ali tenta ligar para alguém conversar mas não fala o que você está sentindo no momento é uma amiga sua de confiança ali você começa a conversar e conversar e perguntar uma coisinha começa a distrair levar seu pensamento para outras coisas porque se você ficar olhando para dentro de você com sintoma a tendência é só piorar né que essas crises demoram de 25 minutos a 30 minutos é pouco tempo mas quem está passando a crise naquele momento é a eternidade parece que nunca vai acabar então o segredo é esse é você tentar olhar para um lado olhar para o outro sabe levar seu pensamento de uma coisa boa se você está em casa essas crises vem você pega seu telefone que hoje em dia qualquer pessoa tem telefone coloca num vídeo de engraçado de piadas sabe para você começar a dar risada força um sorriso um vídeo assim de comédia ajuda muito ajuda muito nessas crises nessas horas então faça isso que vai te ajudar muito você não vai se arrepender